Este mês será realizada a quarta edição do Ecos da Pós, evento organizado pelos alunos do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura. O evento acontece na semana que vem entre terça e quarta-feira aqui na Escola de Comunicação da UFRJ. O projeto retorna após dois anos, divisão do promover uma reflexão e troca de conhecimentos entre os alunos atuais e os egressos do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRJ. O tema escolhido para este ano é Comunicação e Pesquisa – Desconstruindo Fronteiras, um diálogo sobre a importância da interdisciplinaridade e da diversidade de perspectiva na produção do conhecimento na comunicação. Serão três dias de debate, divididos em 11 sessões de apresentações divididas em sete grupos temáticos. O debate da mesa de abertura ocorrerá na Central de Produção Multimídia, a CPM, localizada na Praia Vermelha da UFRJ. Para acompanhar o evento, basta seguir no Instagram o arroba Ecos da Pós. Também teremos uma transmissão ao vivo no YouTube da UECO UFRJ. O evento é gratuito, aberto ao público e contém certificados de participação. Eu sou Pedro Henrique para o TJ UFRJ. E aí E aí E aí E aí E aí